Graças, saúde e paz a vocês que nos assistem. Nós, cristãos, quando estudamos a história do cristianismo, fica muito clara uma coisa, não só do cristianismo, mas também da igreja judaica, fica muito nítido uma coisa, que através da palavra de Deus as coisas acontecem. Que através da palavra de Deus as reformas surgem. Toda reforma, seja na época de Josias, Ezequias, dos apóstolos, ou até na reforma protestante, todas essas reformas tiveram como base as santas escrituras. Todas as reformas, meus irmãos, seja a reforma protestante, todas essas que eu mencionei, está aqui. Todo reavivamento e reforma tem como pilar, como base, como coluna forte, a palavra de Deus, a Santa Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia em João 8, versículo 32, ele nos diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se nós formos um pouco mais à frente, em João 17, 17, muito famoso, e é um versículo que deveria estar inculcado na mente de cada pessoa, de cada cristão, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, a verdade, ela liberta. Ela nos liberta. E a verdade, ela é a palavra de Deus. Inclusive, eu queria indicar aos irmãos um trabalho muito sério, um trabalho que vale a pena conhecer, vale a pena apoiar. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link deste canal, que é o canal Versos para Cantar. É um trabalho muito sério, que nos ajuda, não só nós, mas as nossas crianças também, a inculcar a palavra de Deus de forma dinâmica e muito prazerosa, através de música. No que consiste este projeto? Eles pegam versículos interessantes, relevantes, com poder salvífico, e fazem canções em cima desses versículos. Letra por letra, palavra por palavra, com canções lindas. E as crianças, inclusive os meus filhos, eles gostam muito, e cantam, e aprendem mais sobre a palavra de Deus. E sem que percebam, ficam com vários versículos gravados na mente. E o Espírito de profecia nos diz, que, contra a tentação, devemos fazer uma barreira, uma muralha com versículos da Bíblia. Então eu indico aos irmãos, conheçam esse trabalho, e se inscrevam nesse canal, vale muito a pena. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Devemos inculcá-la em nossa mente, como diz lá em Deuteronômio, devemos colocar nos umbrais de nossa porta, devemos inculcar na mente dos nossos filhos, colocar nas nossas testas, no nosso coração. Porque, sem a palavra de Deus, meus irmãos, acontece desastre. E podemos ver esse desastre na história da igreja cristã. Por exemplo, na Idade Média. Foram mil anos, um pouco mais de mil anos, de escuridão, de trevas. A palavra de Deus foi acorrentada, fechada. Só os eruditos, que conheciam o latim, que conheciam as línguas mortas, tinham acesso. A população não tinha acesso. E não só uma escuridão espiritual, mas também uma escuridão intelectual. Então, se eu tiro a palavra de Deus, até a intelectualidade cai. Porque a palavra nos diz que a Bíblia, ela dá a sabedoria ao simples. Então, por isso, meus irmãos, sem a palavra de Deus, desastres acontecem. Na época de Martim Lutero, muitos não tinham acesso à palavra de Deus. E ele próprio não tinha muito acesso quando começou a estudar advocacia e descobriu a palavra de Deus numa biblioteca acorrentada. E ele começou a estudar aquela palavra. E ele começou a fazer teologia. E começou a descobrir. E a vida de Martim Lutero mudou. Porque ele conheceu a verdade. E a verdade o libertou. E não só libertou a ele, mas como consequência desse conhecimento, tivemos a reforma protestante. E eu e você somos legado da reforma protestante. E a reforma protestante tinha como base uma doutrina. Justificação pela fé. E não justificação pelas obras. Por quê? Porque naquela época, o que se acreditava? Que através das penitências, das indulgências, das obras, poderíamos alcançar o favor de Deus. E Martim Lutero, por mais que ele se fagelasse, por mais que ele passasse dias de jejum, fazendo esforço do braço próprio, ele não obtinha paz. Ele não conseguia sentir a alegria da salvação, como Davi fala. Mas, através do estudo da palavra, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Ele descobriu a justificação pela fé. E essa doutrina foi evoluindo. Deus foi abrindo o caminho. Foi dando mais luz. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. E chegamos até o movimento adventista e a justificação pela fé evoluiu para a justiça pela fé. E quando estudamos esse tema, nós vemos que ele é um tema central do grande conflito. Ele é um tema que nos ajuda a compreender como eu, um ser humano, com a justiça de trapo de imundícia, posso vindicar o caráter de Deus e refutar, assim, a acusação de Satanás. Justiça pela fé. Por isso que eu gostaria de indicar duas literaturas. O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã, que é do pastor E.T. Jones, que foi um dos nossos, podemos dizer, pioneiros. E Cristo e Sua Justiça, que foi do pastor Wagner. Dois pastores que tiveram um grande respaldo de Hélio White. Hélio White, por anos, fez turnês de pregações com esses dois personagens. Eles dois abriram um caminho para essa doutrina, para que entendêssemos a justiça pela fé. Eu gostaria de ler aqui duas citações de Hélio White sobre esse tema, que diz assim, em Evangelismo, página 190. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Meus irmãos, o remanescente, ele foi chamado para dar o alto clamor, para dar a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo, meu irmão, é a justiça pela fé. Precisamos cumprir dessa mensagem. E esses dois livros, eles trazem essa mensagem de forma muito didática, de forma profunda, porém simples. Até aquele que não tem autoconhecimento de teologia ou desse assunto vai compreender através desses dois materiais. Esses dois materiais, juntos, já com o frete, estão sendo disponibilizados a vinte e nove reais. Um preço muito acessível e baixo se comparado à relevância e à importância desse material. Eu, como adventista do sétimo dia, e você, como adventista do sétimo dia, precisamos desse material. Porque ele nos mostra, ele ilumina a mensagem de justiça pela fé. A mensagem do terceiro anjo. que eu e você, como adventista do sétimo dia, cremos que devemos dar ao mundo hoje. Queria ler uma outra citação em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 168. Nos diz o seguinte, o pastor E. Wogner, que é o autor deste livro aqui, Cristo e Sua Justiça, teve o privilégio de falar claramente e de apresentar seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo em relação com a lei. Isso não era nova luz, mas uma velha luz colocada onde deveria estar na mensagem do terceiro anjo. Ela escreveu essa citação porque até os adventistas daquela época, como o Ryan Smith, o George Butler, que era presidente da Associação Geral na época, eles estranharam essa mensagem. E Ellen White falou, não, não estranhem, porque essa mensagem está sendo dada de forma clara, já é uma mensagem antiga, mas Wogner, iluminado por Deus, conseguiu sintetizar a mensagem de justiça pela fé de um modo muito acessível e claro, que até os próprios líderes da igreja na época, eles ficaram meio balançados. Wogner e 8 Jones, eles foram os precursores da mensagem de 1888, que é uma mensagem importantíssima para o movimento adventista. Então, vocês, que têm interesse, que ainda não adquirem esse material, entrem em contato conosco. Lembrando, o setor de vendas é com o irmão Walter Batista, neste número que está na tela aqui, ok? Não perca essa oportunidade, pois temos poucos exemplares, é por tempo limitado. Graças, saúde e paz e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto